Vamos voltar a conversar com o Fábio Guilherme agora, porque ele tem uma história que realmente choca qualquer um. Quando envolve animal em meio a tudo isso, Fábio, a gente sempre fala em covardia. Outro cachorrinho aí na região que simplesmente foi morto a tiros. O que está acontecendo, Fábio? Pois é, Rivarola, que comportamento estranho, né, que está acontecendo aqui na região. Desta vez, assassinaram o Alvin, o cãozinho da dona Adileia, uma moradora de Paissandu, cidade que fica aqui na região metropolitana. Ela ficou em choque quando chegou no local e viu que o cãozinho dela tinha sido morto a tiros na cidade de Paissandu. Ficou em choque, completamente chocada, ela chorou mesmo, se emocionou, porque era o parceiro dela. Era um animalzinho que estava todo dia ali com ela, em casa, e ela acabou perdendo aí de uma forma tão cruel. A polícia civil já abriu um inquérito e está tentando descobrir quem é o autor dessa morte. Aqui em Maringá, há uma semana, um cãozinho da raça Poodle também foi encontrado morto na calçada, vítima de dois disparos de arma de fogo. Os donos do animal também ficaram chocados ao se deparar com essa cena. A polícia civil de Maringá também está investigando esse caso. Então, são duas situações aí de cãezinhos que foram mortos a tiros. Um em Maringá e o outro em Paissandu. Dois casos em uma semana, Rivalotti. É, a gente defende toda a forma de vida aqui. Todo mundo fica revoltado e consternado, agora quer saber por que está acontecendo. São as mesmas pessoas? Não são? Quem é que está fazendo isso? Realmente causa uma revolta. A gente se sensibiliza, né? Os animaizinhos têm essa história do amor que eles entregam pra gente, sem cobrar absolutamente nada. Nessa proximidade, nessa lealdade que a gente não vê no ser humano hoje em dia, aí vem alguém e comete essa crueldade. Realmente as pessoas ficam consternadas com tudo isso. E não poderia ser diferente. O Fábio conversando com a gente do Noroeste... ...